Música Promovida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a décima edição da Semana do Alimento Orgânico iniciou na segunda-feira e encerra neste domingo. Durante o período, a Emater Ascar realizou diversas ações, como a Feira de Alimentos Orgânicos da Agricultura Familiar. A atividade ocorreu no pátio do Escritório Central da instituição e reuniu produtores orgânicos da região metropolitana de Porto Alegre e do Litoral Norte do Estado. Durante a feira, os agricultores destacaram a importância da criação de mais organismos e associações de controle e certificação de alimentos orgânicos, já que a demanda por produtos agroecológicos é muito grande. E tu acha que o consumidor também está tendo uma consciência maior da importância deste tipo de alimento? Tá. O consumidor tem essa consciência e eu acho que a maior dificuldade para o consumidor é não conseguir os produtos. Essa história de que o orgânico é mais caro, isso é mito. Hoje nós temos produtos orgânicos mais baratos do que o convencional. E o consumidor, se tiver a opção de comprar o orgânico, vai comprar o orgânico. Tá faltando. Não tem a quantidade de orgânico suficiente para abastecer o mercado. Com certeza, o tamanho de produtos orgânicos ainda. Eu acho que está engatinhando, mas eu acho que já tem uma produção grande. Mas para o mercado que tem em Porto Alegre e toda a região metropolitana, eu acredito que vai se agregar muitos produtores nessa questão da nossa associação e das outras associações, ou seja, das certificadoras, que nem a Covid e outras certificadoras. Os consumidores também relataram a necessidade de se produzir mais alimentos orgânicos, já que preferem consumir produtos sem agrotóxicos e mais seguros para a saúde. Consumidora de orgânico sempre? Como é que é? De preferência, né? Porque a gente está fazendo curso aqui na minha pede de agroecologia, daí a gente vê isso, a gente está se apaixando caída, a gente vai visitar a feira. E no teu município também, sempre tem a tendência de comprar orgânico? Quando a gente encontra, não é sempre que a gente encontra. E tu acha que está valendo a pena, assim, pela qualidade, pelo valor que está sendo oferecido? O valor está bem bom, sendo a qualidade que tem, bem adequada. Aconselho o pessoal sempre a consumir orgânico? Com certeza, sabendo de todos os agrotóxicos que a gente encontra nos outros, né? Com certeza.